A epigenética é o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o ambiente é que controla a atividade genética. É o controle sobre a genética. Então, o doutor Bruce Lipton, que é o número 3 e vai falar, ele é um cientista. E eu me considero, gente, é o que eu passo para vocês hoje. Tudo que vai me persuadir. Porque eu sou uma pessoa, assim, eu me considero uma pessoa cética. Sou uma cética relativa. Mas, gente, quando eu era pequena, eu cresci desde os meus 14, 13 anos com minha mãe. Minha mãe me deu um livro chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E ela falava um monte de coisa. Minha filha, olha, você é o que você pensa. Tudo bem, eu acho isso, assim, eu entendo, acredito, tomo como verdade. Mas eu não consigo entender por que que eu sou o que eu penso. Você está entendendo? Me prove cientificamente por que que eu sou o que eu penso. Sabe, eu quero saber, eu quero buscar, saber as informações. E aí, eu trabalho, eu procuro saber, sigo, né? Leio alguns cientistas, são três deles, dois eu comento aqui com você, que eles falam, são biólogos celular, que falam sobre o seu corpo. Então, uma das coisas mais importantes pra mim, que me motiva, é eu saber o meu potencial fisiológico, o potencial fisiológico do meu corpo. O que que eu tenho comigo? Que é poder dentro de mim, né? O que que nós temos? É a mesma coisa, assim, que você comprasse um celular, último modelo, iPhone 12. E aí, você não lê o manual, você não sabe o que que pode fazer o iPhone 12. Você está entendendo? É isso que nós vivemos. Nós estamos aqui nesse mundo, a gente vive a nossa vida e a gente não lê o manual. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, os médicos e tal, ninguém tem muito interesse em falar nada pra você, não. E quando eles vêm falando, eles falam aquelas termos científicos, aquelas coisas que são de saco. São muito chatas você ter que ouvir essas coisas. Então, a epigenética, ele mostra exatamente que epigenética é o controle sobre a genética. Então, o doutor Bruce Lipton, que é um biólogo celular, ele fala que a teoria da genética é a teoria da vitimização. Olha só, a genética que a gente, a vida inteira, nossa, nós crescemos falando, é, genética. É a teoria da vitimização. Eu falei lá atrás, eu falei que papai era. Isso, exatamente. E não é. Isso não é. Não é. E aí, você começa a ver, a entender isso. Entendeu? Quando você vê um biólogo celular, um cara que tem 50 anos trabalhando com isso, e começa a falar coisas pra você e você fala, gente, eu vou acreditar nesse cara.